Você sempre pratica esportes? Sim, eu jogo tênis todas as segundas e terças. Sim, eu jogo tênis todas as segundas e terças. Sim, eu jogo futebol duas vezes por semana. Sim, eu pratico esportes sempre. Sim, eu pratico esportes sempre. Não, eu pratico pouco esportes. Não, eu pratico pouco esportes. Você tem filhos? Sim, eu tenho uma filha. Sim, eu tenho uma filha. Sim, eu tenho duas filhas. Sim, eu tenho duas filhas. Sim, eu tenho um filho. Sim, eu tenho dois filhos. Sim, eu tenho dois filhos. Quais são os seus passatempos favoritos? Quais são os seus passatempos favoritos? Eu toco guitarra. Eu toco guitarra. Eu esquio. Eu esquio. Eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Eu sempre treino na academia. Eu sempre treino na academia. Eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de futebol. Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Com o que você trabalha? Eu trabalho como engenheiro. Eu trabalho como engenheiro Eu tenho um novo trabalho, eu sou encanador Eu tenho um novo trabalho, eu sou encanador Eu conserto encanamentos Eu conserto encanamentos No momento estou sem emprego, eu estou desempregado No momento estou sem emprego, eu estou desempregado Eu não tenho um trabalho, eu não tenho um trabalho Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Eu ensino matemática Eu ensino matemática Eu trabalho como advogado Eu trabalho como advogado Você estudou? Você estudou? Não, eu não estudei Não, eu não estudei Eu fiz um curso técnico Eu fiz um curso técnico Sim, eu fiz curso técnico em informática Sim, eu fiz curso técnico em informática Você estudou na universidade? Você estudou na universidade? Sim, eu estudei medicina Sim, eu estudei medicina Não, eu não estudei Não, eu não estudei Eu faço um curso técnico de mecânico Eu faço um curso técnico de mecânico O garçom, a garçonete O garçom, a garçonete O que vocês desejam? O que vocês desejam? O que vocês gostariam de beber? 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 Em que posso servi-los? Em que posso servi-los? O que posso lhe trazer? Água ou café? O que posso lhe trazer? Água ou café? O que vocês gostariam de fazer o pedido? O que vocês gostariam de fazer o pedido? Eu quero um café, por favor Eu quero um café, por favor Eu gostaria de tomar um chá, por favor Eu gostaria de tomar um chá, por favor Por favor, me traz uma água Por favor, me traz uma água Eu gostaria de beber um suco de laranja, por favor Eu gostaria de beber um suco de laranja, por favor Vocês querem pagar tudo junto ou separado? Vocês querem pagar tudo junto ou separado? Nós queremos pagar separado, por favor Nós queremos pagar separado, por favor Posso pagar com cartão? Posso pagar com cartão? Quem te ajudar na mudança? Quem te ajuda na mudança? Quem ajuda você na mudança? Quem ajuda você na mudança? Ninguém me ajuda Ninguém tem tempo Ninguém me ajuda Ninguém tem tempo Você já conhece seus novos vizinhos? Você já conhece seus novos vizinhos? Não Eu ainda não conheço eles Não Eu ainda não conheço eles Não Eu não conheço nenhum vizinho Não Eu não conheço nenhum vizinho A geladeira está vazia A geladeira está vazia Não tem mais nada na geladeira Não tem mais nada na geladeira Pronomes indefinidos Alguém Ninguém Tudo Nada Algo Cada É Tudo Ás